Bom, vamos lá, dando um ar mais hardcore ainda ao nosso canal da Black School. Hoje nós vamos fazer um treino de dorsais com o meu amigo campeoníssimo aqui, sinistro, Fabrício Patioloc. Fabrício Patioloc começou a treinar, quantos quilos tinha? 59. 59, mais ou menos o que pesa só o seu braço agora, né? Nós vamos fazer aqui um treino de dorsal, é interessante observar como o Fabrício Patioloc vai executar os movimentos, as cargas que ele vai utilizar e as observações que nós vamos fazer durante esse treinamento, onde a intenção é mostrar o treino completo e não mais exercício por exercício, como nós fizemos anteriormente. Sempre a recomendação é não mude o seu treinamento antes de conversar com o seu professor, tá? Então tem um atleta experiente aqui, treinador, professor, eu nunca tive o privilégio de treiná-lo, então eu vou tomar todo o cuidado possível, agora você que está nos assistindo, tome mais ainda. Procure o seu professor antes de fazer qualquer mudança no seu treinamento, beleza? Eu estou adorando essa máquina, vamos começar no puxador. Você prefere, usualmente, nos seus treinamentos, fazer o puxador frente ou costas? Eu faço na frente. Mais na frente. Você tem algum motivo que você quer contar para a galera, por que você faz na frente? Eu tenho a minha lesão, né? Dos bíceps. A minha companhia sabe que eu tive uma ruptura no peito, no bíceps, e eu acredito que quando eu puxo atrás, a cabeça do meu ruma fica um pouco mais esporte. Sim. Quando você puxa atrás, você precisa de mais alongamento aqui no peitoral, não é isso? Apesar do trabalho para o dorsal ser similar e ser diferente para o trapézio, para o dorsal é similar. Eu acredito que por causa da lesão, você consegue mais amplitude e controlar mais a contração isolada do dorsal quando você puxa pela frente. Não é isso? Então vamos lá. Um pouco mais confortável. Lembrando que houve uma época que proibiram o puxador costas, né? E não existem exercícios proibidos, existem pessoas com limitações que as impedem de realizar determinados movimentos, certo? Agora, se você mostrar que um exercício é melhor que o outro, isso depende de quem faz, né? Um cara mais alongado no peitoral vai fazer um puxador para o trás do pescoço, muito melhor, vai executar melhor do que uma pessoa que tem o peitoral encurtado ou rompido. Não é isso? E as pessoas querem colocar todo mundo dentro numa caixinha biomecânica, né? É, é a caixinha dos frangos, né? E isso aqui é individualidade biológica, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, se para as pessoas comuns, pouco treinadas, a gente tem que respeitar as individualidades e as características, imagina uma pessoa muito treinada e desse tamanho, né? Eu costumo brincar dizendo que para melhorar porcaria, qualquer porcaria serve, né? Agora, para melhorar um cara treinado, quanto mais treinada é uma pessoa, menos treinável ela se torna, né? Aí que está a arte do negócio. Vamos lá? Você já deu uma prévia no aquecimento, né? Então, vamos ver. Puxador frente. Aí! Excelente! Contração do dorsal aqui. Bora! Bom, eu não vou precisar contar aqui, porque é a primeira série, eu prefiro falar. A galera costuma dizer assim, ah, eu não conto repetição, eu vou até a fadiga. Para quem usa esse tipo de terminologia, eu aconselho que nas séries válidas, você atinja a fadiga entre 8 e 12 repetições. Porque assim você vai estar com uma carga que é sabidamente segura e não vai ficar muito tempo fazendo força. Como o Fabrício está fazendo aqui, obviamente que é um aquecimento, né? Se ele fizesse 15 movimentos com uma carga que ele faria 30, isso não é musculação, é fisioterapia, não é verdade? E o contrário também vale, né? Se ele coloca uma carga aí que ele pleiteia fazer entre 8 e 10 movimentos e não consegue fazer 4 ou 5 sozinho sem a minha ajuda, está pesado demais, né? Então, a carga pode ser o fator mais importante ou menos importante. A fadiga tem que ser um ponto comum, desde a pessoa que tem alguma limitação ou doença, grupo especial, até o atleta de alto rendimento. Só que a pessoa doente faz até ficar difícil e para, mas tem que ficar difícil. Grupo especial ficou difícil, para. O atleta de alto rendimento ficou difícil, ele dá uma forçadinha. Tem o treinador, ele vai até a palha, tanto na parte concêntrica como na excêntrica do movimento também. É isso? Você costuma utilizar essas técnicas no seu treino? A gente tem um controle, você está fazendo muito ou pouco. Eu gosto de utilizar essa, entre 8 e 12 repetições mais ou menos, acho que fica uma carga bem interessante para trabalhar. E o tempo que você fica fazendo força também. Eu não vou fazer numa série de indeximento fazer 50 repetições. Exato. Tem lógica, né? Então, eu gosto de fazer essa progressão, me sentindo como que está, com tudo certo e a gente vai subindo a carga. E você nunca treinou nessa máquina, né? Você não sabe o que é pesado para você ou leve aí. Nunca me treinou, então a gente vai fazendo essa adequação das cargas até chegar numa carga boa e daí você que comanda até onde eu vou, né? Vamos lá. Eu estou aqui para te ajudar, na verdade, né, cara? Eu tenho a mínima necessidade de você ser treinado por mim, né? É pretensão da minha parte, inclusive. Vamos ver. Aí. Forte, vem. E 1. Aí. Isso. Aperta. 2. Aqui. Vem. 3. Mais. 4. Aí. Vem. 5. Forte. E 6. Embora. Força. 7. Mais. 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 8. E 9. Forte. Vem. 10. Mais 2 a 5. Vai. 1. E. 2. Forte, forte, forte. E 3. Embora. Vem. 4. Última. 5. Aí. Excelente. Bom, de novo, né? Primeira vez que eu estou acompanhando o Fabrício no treino e eu estou vendo a extrema consciência corporal que ele está realizando esse exercício. Ele está praticamente esquecendo do braço. Ele está trazendo a barra aqui toda no dorsal. Eu estou colocando a mão no dorsal dele aqui e eu estou vendo que ele está puxando realmente com o dorsal. Não está usando o braço. Você está pensando em fazer isso, obviamente, né? Por isso que não pode ter celular e nada disso atrapalhando. Porque essa conexão mente-corpo, para quem não tem consciência corporal, é muito difícil de adquirir. Então, especialmente aos iniciantes intermediários, deixem o celular no armário quando for treinar, porque essa consciência que o Fabrício demonstrou aqui, leva anos e anos pensando durante o treino, para adquirir, não é isso? O treino de costas, acredito eu, que é o treino com mais detalhes de movimento. E é muito comum a pessoa sair do treino de costas sentindo muito o antebraço ou muito o bíblico. Exato. Porque ou se preocupa muito em trazer a barra até o peito e esquece do movimento das costas, né? Exato. Esquece do dorsal, né? Vamos lá. Aumenta. Ih, eu estou vendo que eu vou ter que pisar nessa máquina. Há um detalhe que eu gosto desse movimento, que é interessante passar para o pessoal, eu tento fazer um pico de contração na parte baixa do movimento, onde eu estou mais atingindo, e lá em cima eu tento não deixar relaxar. Você mantém o tempo, o tempo, o que o, desculpa, o Fabrício, o, Fabrício, o Patrick Tuor fala, né? O TUT, que ele fala, né? Time under tension. Você deixa a musculatura, o maior tempo sob tensão possível, né? Você não relaxa a musculatura. Perder tempo naquela parte onde ela está mais relaxada e aproveitar melhor a contração máxima. Excelente. Vamos lá. Vamos que é treino, não é palestra. Um. Forte. Dois. Vai, você. E. Três. Vem. Quatro. Vem, 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 vem. E. Cinco. Forte. Seis. De novo. Um. Isso. Esmaga embaixo. Vem. Dois. Mais. Isso. Três. Forte. E. Quatro. Duas. Vem, vem. Última. E. Oh, maravilha. Que beleza, hein? Que beleza. A nossa intenção aqui é dar ferramenta também para os treinadores, né? Então, como a gente estava falando da consciência corporal aqui, eu não sei se vocês observaram, durante a execução dele aqui, eu pus a mão levemente aonde ele tem que fazer força, que é no dorsal. Então, isso ajuda muito os atletas iniciantes ou intermediários a realizarem ali aonde que você tem que fazer força. Então, treinador, coloca a mão, dá uns toquinhos assim, né? Durante o movimento, porque você vai ver que o teu aluno vai conseguir a consciência corporal da onde ele tem que fazer força mais facilmente. Tá bom? Alguma coisa a acrescentar aqui? É, tentar lhe dar ajuda. A hora que eu começo a falhar, o freno começa a pôr a mão na barra. Reparem que ele coloca a mão somente na descida. Exato. A subida ele deixa comigo. Exato. Às vezes a gente vê o parceiro de treino, ou até o personal, desde a primeira, e isso acaba só atrapalhando. É. Ajudando desde a primeira, quem está treinando é quem está ajudando, né? O feeling de quantos a mais eu vou conseguir fazer, né? Exato. Só tem, é tempo, isso é a hora de voo, né? Vamos lá? Aí, os straps. O trabalho ficou pesado, nas últimas mais pesadas eu gosto de colocar o strap. É, deixa eu mostrar aqui, cadê a outra câmera? Vem cá. Pode ser ali? Pode ser ali? Olha só, muita gente acha que sabe usar strap, mas não sabe. Ó, pra ajudar na pegada, não existe um correto, tá? É só, é simplesmente pra facilitar a vida. Ó. Monta essa faixinha aqui e coloca na mão, de forma que a faixa passe por dentro da sua mão. Certo? E não o contrário. Ó, assim fica mais fácil de você utilizar, ó. Certo? Isso pode parecer uma coisa tonta, né? Mas eu vejo muita gente usando o strap errado, e aí quando a pessoa tá fazendo, em vez do o strap ajudar, se isso aqui tiver ao contrário, essa parte aqui vai esmagar o pulso da pessoa e a pessoa vai sentir mais dor do que sentiria se não tivesse utilizando, tá? Então, ó, por dentro da mão e a pegar, é sempre em direção à mão, ó. Ó, ó como fica fácil. Certo? Você vê muita gente colocando... Ao contrário. Ao contrário. É. Aqui eu tenho muito mais força do que pra cá. Claro. Se eu começar a cansar e vim pra cá, vai abrir a mão. Aqui a chance de abrir é menor. E você vê as pessoas colocando assim também, né, né? É. Não, não tem lógica. Faz o mais difícil, né? O cara consegue fazer o mais difícil. Vamos lá. É assim. Utilizar o strap somente nas mais pesadas, né? Não o treino todo. Não o treino todo. A gente já sai de casa com o strap. Já, né? Com o strap, luva e cinto. Já sai de casa. Vou treinar dorsal. Ele tem, inclusive, aquele dorsal imaginário, né? Que ele não tem, né? Mas ele acha que tem. Vamos ver. Então, de novo. Tá zerando? Que delícia. Vamos ver. Bom, nas últimas séries aqui, eu não vou conversar muito com ele, tá? Eu vou dar pouco tempo de intervalo, porque a gente já atingiu o peso máximo da máquina. Então, a gente tem que aproveitar o máximo desse exercício agora. Vamos ver. E... Eu vou dar pouco tempo de intervalo. Nós vamos realizar mais uma, fazendo um drop set, tá? Como a gente não tem mais carga, a gente reduz o tempo de descanso, não é isso? Os professores costumam falar, primeira coisa, né? Professor, tá fácil. O que eu faço? Aumento o peso. Não aumenta o peso, não. Aumento o peso é a última coisa que o professor tem que falar. Tá fácil? Diminui o tempo de descanso. Tá fazendo corretamente? Se diminui o tempo de descanso e tá fazendo corretamente, aí aumenta o peso. Vai lá. Vamos ver. Vambora. Faz, faz, faz. E... Um. É. Tudo de você. Dois. Mais. Vem, vem, vem. Três. Forte. E... Quatro. Vai. Vamos a oito. Vamos a oito. Cinco. Vem. Seis. Duas. Última, última, última. Sensacional. Continua. Vai. Vamos ver. Forte. Isso. Esmaga, esmaga. Sente só o dorsal. Dois. Vai, 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 vai. E... Três. Mais duas. Mais duas. Aí. Última, última, última. Isso. Bom, vamos ver. Agora leve, leve. E o máximo que você conseguir. Vamos lá. Esmaga. Pensa só aqui. Isso. É só aqui. É só aqui. Dois. Forte. Vem. Três. Vem, 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 vem. Quatro. E... Isso. Cinco. Vai. Seis. Duas, 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 duas. Última. Última. Tudo de você. Vai, vai, vai. Aí, vai, vai. Muito bom. Excelente. Parabéns. Muito bom. Bom, já dei uma cansada no Fabrício logo no primeiro exercício, porque assim os próximos exercícios, ele vai realizar mais leve do que ele faria se não estivesse cansado desse jeito, né? Então, o Joe Heider chamava isso de princípio da pré-exaustão, né? Você cansar, cansa o praticante no primeiro exercício e assim os exercícios posteriores, ele vai fazer com menos peso do que ele faria se não estivesse assim cansado, né? Então, como os exercícios posteriores são exercícios livres e de remada, como esse que nós vamos demonstrar agora, é prudente não utilizar tanta carga, né? Eu acho muito imprudente a pessoa começar o treinamento de dorsal pela remada invertida, que nós vamos fazer agora. Porque é um exercício que você consegue tracionar muito peso, porque você tem que utilizar o braço nesse exercício, não tem jeito. E se os lombares, os eletores da coluna, não estiverem aquecidos, a lesão pode ocorrer, né? Exato. Vamos ver? Vamos lá. Remada curvada, pegada invertida. Excelente. Vem e um, em direção ao umbigo, alonga, forte, dois, mais, três. Isso, peito para fora, peito para fora, quatro. Aí, olha o movimento, cinco. Força, olha o movimento dele. Seis, vem, sete, esmagar. E, e, oito, forte. Nove, encosta, encosta. E, dez, duas, 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 onze, última e doze. Deu, maravilha. Aqui a gente coloca mais quanto de cada lado? Dez ou vinte? Mais vinte de cada lado? Vamos lá. Bom, nós estamos fazendo o treino real. Eu me lembro direitinho, quando o doutor Santarém mostrou esse exercício numa palestra, a primeira vez, tinha uma foto de um atleta realizando, né? E aí, alguém perguntou para ele assim, mexe o lombar ou não mexe? E o doutor Santarém respondeu, olha, se isso fosse um filminho, você ia ver o atleta movimentando levemente o lombar. Ele movimenta para alongar aqui e movimentar a escápula, tá? Ficar com o lombar aqui em contração isométrica não é muito bom, especialmente nesse tipo de exercício. Você fica com o lombar em contração isométrica o tempo todo, não é legal. Quem gosta de fazer remada sem mexer o lombar, vem para uma máquina como essa aqui, ó. Aí você pode fazer sem movimentar. E mesmo na máquina, alongamento e movimentação da escápula. Vamos ver. Olha como ele tira a barra, excelente, né? Levanta com a perna. Vamos ver. Um, forte. Dois, tudo de você. Esmaga. Olha o alongamento que eu falei. Ó, cinco, vem. Ele esmaga o dorsal. Seis. E deixa a escápula movimentar. Sete. Forte, forte, forte. Oito. Isso, não perde a postura do peito. Última. Ô, maravilha. Deu. Excelente. Vê que nas últimas já não consegue encostar no cinto, né? O detalhe importante é o cuidado para começar e terminar esse exercício. É, eu vi, eu vi. Vem aqui. Tirar assim, né? Da forma correta. E acaba se machucando na hora de tirar o dorsal e entregar a barra. Eu, a gente observa que na maioria dos casos, a pessoa se machuca por bobagem fora da academia, né? Quando toma um cuidado, esse cuidado que nós estamos tendo aqui, você dificilmente vai se machucar. Agora, de repente, amarrando um sapato ou pegando alguma coisa em casa, você pode ter uma contratura, né? O que a gente tem que colocar para o aluno, desde quando ele inicia. Desde quando ele está fazendo com 5 quilos cada lado, que ele não tem chance de se lesionar, ele aprende do jeito certo. Se ele aprender errado, quando ele for um aluno avançado, ele vai se machucar. Exatamente. Mais carga, maior o risco, né? Dá para ir? Mais 10 de cada lado? Oh, maravilha! Vamos ver. Olha como ele levanta, ó. Ele usa a perna para levantar, ó. Ó, isso. Forte. E um, forte. Tudo de você, dois. Segura em cima, esmaga. Três. Pensa que você quer juntar os dois ombros. Quatro, não dá, né? Cinco, embora, embora, embora. Não perde o peito. Seis. Forte, forte. Sete, sete, mais uma, mais uma. Aí. Beleza. Excelente. Excelente. Eu vejo tanta gente, o pessoal está com mania agora, né? De fazer LPO na academia. O cara não sabe fazer, nem crucifixo, ele quer fazer LPO. Eu vejo os caras pegando o peixe, jogando para cima. E eu treinei básico, você também, né? Eu me lembro dos meus professores lá, quando eu treinava básico, nos anos 80, para falarem, Fernando, quem está fazendo força aqui no terra, é a perna, não é você, né? Não é você, não é o lombar que está fazendo força aqui. Então, aqui, a força começa como se você tivesse a intenção de levantar com os quadríceps. E olhando para cima, a cabeça direciona o movimento, né? É isso assim, né? E o pessoal vai lá e usa tudo no lombar. Um pouco de detalhe importante, no meio do exercício que o Fernando falou, pensa em juntar ombro a ombro, né? É isso. Fazer essa adução, juntar as escapas. Não dá, né? Aqui é o movimento da remada. Então, não tem que me preocupar em puxar a barra no meu abdômen. Tem que me preocupar em fazer essa adução. Essa contração do dorsal, né? Vai lá, mais uma? Vamos ver. Embora. Tudo de você. Pensa dorsal, um. Embora. Vem, dois. Forte, forte, forte. E três, mais. Isso. Quatro. Encosta em cima. Vem, cinco. E seis. Vem, última. Oh, maravilha. Excelente, excelente. Muito bom. Bom, eu vou utilizar aqui com o Fabrício a mesma técnica para a gente tentar atingir a exaustão. Coisinha bruta. Que eu fiz no puxador, né? Bom, esse cinturão que ele está usando, a única função desse cinturão é aumentar a pressão aqui intra-órgãos, intra-órgãos aqui. Para quê? Para quê? Para estabilizar a coluna. É só isso, né? Tem gente que fica usando o cinto o tempo todo. Vocês podem ver que ele está colocando e tirando. A tendência de você... A tendência de você... A tendência quando você usa o cinto o tempo todo é o lombar enfraquecer. Não é isso? Tem gente que usa o cinturão até para fazer abdominal. O cinto usa no momento e tira. Usa no momento e tira. A função do cinto é aumentar a pressão intra-órgãos aqui para que isso estabilize a coluna no tempo do movimento aqui. Tem que ser uma pressão adequada. Eu tiro porque eu não consigo nem respirar. Isso aqui não está de enfeite. Não, né? O treino todo. Então não está tendo uma pressão adequada, não está servindo para real função. Eu queria usar de enfeite. Isso aqui é bonito. Vamos lá. Vamos botar mais dez de cada lado? Vai lá. Vamos fazer o drop. Você paga dele óbvio. Isso aqui é enfeite. Vai, vai, vai. Filma isso, pelo amor de Deus. Olha lá. Olha lá. Olha que coisinha bruta. Ele usa o aparelho. Fazia tempo que eu não via isso, viu? Bom, vamos fazer... Vamos fazer uma tirada só, de repente, tá? Por causa do tempo de contração do lombar. Tá? Então deixa ele fazer. A gente puxa os dois e dez. Tá bom? Baixa o braço. Melhor segurar em cima, né? Vamos ver. Não tem nada combinado aqui, viu? Isso que está legal. A gente não combinou absolutamente nada. Só o horário. Vambora. Vem, 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 vem. Ih! Tudo de você. Faz, vem. Um, forte. Dois. Três. Quatro. Vem. Mais uma só. Fica em cima, fica. Tira, Marcelo. Duas. Vai lá. Vai. Vai, 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 vai. Um, vem. Dois. Esmaga, esmaga, esmaga. Três. Forte. Quatro mais. Ih! Última. Última. Deu. Aí. Excelente. Excelente. Muito bom. Muito bom. Bom, nós estamos numa atividade eminentemente prática, né? Então, dificilmente, um professor que não treina, não experimenta esse tipo de exercício, vai fazer corretamente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que ele está falando aqui. O feeling, né? Quando que você vai colocar a mão na barra para ajudar? Quando que você vai ajudar e não atrapalhar o seu aluno? Isso é hora de voo, tá? E esse feeling, ele avança para esse reflexo que eu tive aqui em ajudá-lo, tá? Eu não usei, o Marcelo está ali do meu lado, para ajudá-lo no movimento aqui, para não desequilibrar a barra, porque, obviamente, a gente não ia conseguir aplicar a mesma força e a mesma velocidade ao mesmo tempo, né? Nós dois juntos. Então, eu não sei se vocês observaram aqui, tá? A hora que eu entrei para ajudá-lo, a hora que eu entrei para ajudá-lo aqui, eu ajoelhei na frente dele aqui e utilizei um braço só fazendo força, o outro apoiado. Porque aqui eu consigo ampará-lo melhor, certo? Então, eu não vim na frente dele e puxei aqui, eu entrei, me preservei e ajudei, certo? Foi isso. Uma maravilha. Você tem alguma observação? O Fion tem... O Fili, apesar de ele nunca ter me treinado, no exato momento que eu... Deus me livre. Não ia sair, é o momento que ele te ajudou aqui, é o momento que eu ali. Maravilha. Continuando aqui, a intenção é trabalhar todos os ângulos de contração do dorsal. Começamos pelo puxador, remada curvada na pegada invertida. Agora nós vamos fazer aqui nesse aparelho que ele é convergente. A intenção vai ser a pegada invertida. Esse exercício aqui também poderia ser feito num pullover na máquina, não é isso? Ou o próprio pullover livre, tá? Mas já que a gente tem essa máquina boa aqui, agora, de novo, né? Como é a primeira vez que nós estamos tendo essa oportunidade de fazer isso juntos, eu não sei o quanto que eu vou conseguir colocar de peso aqui pra atingir a fadiga. Então, eu prefiro lançar a mão do recurso da Super Série no mesmo ângulo de contração, tá? Você vai fazer esse ângulo de contração aqui e a gente vai finalizar ali no triângulo, né? Você que tem essa consciência boa do dorsal, o ângulo de contração é sempre esse. Vem! Esmaga embaixo e... Maravilha! Vem! Vem! Dois, forte Tudo de você Três Isso Vem! Esmaga minha mão aqui Quatro Baixo, baixo, baixo Vai! Cinco Aí! Vem, 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 vem! Seis E E Tudo do dorsal Sete Isso Vai! Oito Forte Nove Dá pra doze Dá pra doze Dez Duas Duas Última E Oh, maravilha! Excelente! Vamos ver Tem muito peso aqui Vai lá Ficou leve lá Bom A intenção aqui Isso Além de cansar É chegar num ponto de alongamento que a máquina não permite Vem! Isso Vai, 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 vai! E Vem! Isso Mais uma E Você Deu Isso Joia Maravilha Bom, agora que eu já sei o que vai acontecer Vamos piorar a situação Vamos fazer Essa Super série Um drop set Amigos Estamos fazendo um treino Não preciso dizer, né? Do tamanho da criança Para atletas avançados Tá? Cuidado Utilizarem essas técnicas Sem orientação do professor Aliás Não façam Sem orientação do professor Vamos ver? Cadê meu amigo Marcelo? O dono da academia Scorpion Vamos colocar uma de 20 a mais ali de cada lado Bom, o que ele vai fazer aqui nessas últimas duas séries? Vai fazer assim, aproximadamente 6 a 8 movimentos Nós vamos tirar Ele vai A falha Aproximadamente nesse número de repetições E finaliza Aqui Tá bom? Vamos ver Bora Vamos lá Para quem não tem essa máquina na academia É o pule em frente na pegada invertida Forte Vem Um Cadê o Marcelo? Dois Forte Precisa Três Vai ali Vai, 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 vai Quatro Forte Cinco E Mais uma Mais uma Mais uma Aí Deu Isso Tira um Continua Fabrício Vai Aí Vem Isso Dois Tudo no dorsal Tudo no dorsal Três Esquece o braço Quatro Duas Duas Última Última Aí Vem Vem para o triângulo Vamos lá Agora, hein A cabeça é a parte mais forte Vamos ver Esmaga Esquece o peso É você que faz a força Como se fosse só contração isométrica Sem peso Vai, 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 vai Isso Vem, 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 vem Aí Aí Vai, vai Isso Mais uma só Mais uma só E Aí Deu Isso Maravilha Essa chamada Que eu dei Aqui Obviamente Que Quando a pessoa Está muito cansada Ela vai recrutar Membros Para tentar Continuar o movimento Então O que eu falei Para ele aqui Às vezes Quando você está Com uma carga Muito leve Você tende a pendular E a roubar demais É nesse momento Em especial Que você tem que pensar Puxa Eu vou fazer o movimento aqui Como se fosse Numa contração isométrica Né Fazendo aqui A força Sem movimento Eu faço A força Independente do peso Ali Independente do peso É por isso Que tem que ter A conexão mente e corpo Né Estamos indo bem? Sob tensão Total Colocou Um período longo Subtenção Mas não adianta Eu colocar uma carga Levíssima E ficar aí Um minuto Minuto e meio Subtenção Exato Mas em alta intensidade Né Exatamente Medos avançados do treino Super série Drop set Vamos lá Marcelo Você me ajuda Na última? Vamos ver A última Bom, esse número de séries aqui Eu estou indo aqui Exatamente na exaustão dele Né, gente? Vem Um Forte E esmaga Dois Tudo de você Vem, 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 vem Três Faz Quatro E Vem Vem Última Última Vem E Aí Foi Largou Vem Isso Vai Continua Embora Um Vem Dois Mais Tudo de você Três Forte 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 Quatro Duas 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 Isso Faz mais uma Vou colocar na boca Vai, 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 vai Maravilha Vem Pra cá Isso Só você Não tem peso Tem só a sua contração Vai Ih, olha lá Maravilha E só Vem E Olha lá Dois Excelente Vai, não vai fazer seis Vai Ó Pela força que ele está fazendo aqui Não pela carga Duas Duas Falei Ó Última E Vem, 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 vem Parabéns Sensacional Uma coisa que é interessante Nós falamos nos vídeos anteriores Acho que foi o predador que eu treinei Dorsal É Tanto no pulei costas Executado na frente Ou nas costas Quanto esse movimento aqui Você só pendula Pra barra não bater no seu rosto Né Porque se você pendular demais Vai virar uma remada, né E não um puxador Não é isso Então A inclinação do tronco aqui Tem que ser suficiente Suficiente Pra que o trabalho de dorsal Seja Um puxador E pra que a barra não bata no seu rosto Só Se inclinar demais Vai virar Uma remada Não é isso Quer tomar uma aguinha Toma uma aguinha Tá ótimo Bom Eu quero aproveitar Aqui Pra utilizar uma máquina Que dificilmente a gente vê Nas academias de hoje Que eu quero finalizar numa super série Quem não tem essa máquina convergente na academia Faz o pulei frente na pegada inversa Agora essa máquina aqui Ela é sensacional Porque ela vai complementar muito O nosso treinamento aqui Os únicos ângulos de contração Que nós não fizemos Pro dorsal Foi O que a gente poderia ter feito Na remada curvada Aqui Nessa pegada A gente poderia ter feito Com halteres também Não é isso E A remada ali Que pode ser feita Com o triângulo Com a mão aqui Pode ser feita A remada unilateral também Mas aquela máquina Possibilita Que a gente faça A super série da remada aberta Com a remada fechada Tá? Então é isso que nós vamos fazer ali Continuando o treino E na intenção de trabalhar Todos os ângulos de contração Nós vamos vir pra essa máquina aqui Essa máquina pra ensinar A fazer remada É uma das melhores que eu já vi Isso tem saído de linha A gente não vê mais nas academias É interessante que a gente não vê mais essa máquina E a gente vê os iniciantes Colocando a barra lá no canto da academia Pra fazer remada a cavalinho É, tá bom Então Essa máquina propicia O que eu quero São os próximos dois ângulos de contração Num exercício só Numa super série Então Eu vou fazer aqui a remada Curvada aberta Que nós não fizemos Fizemos invertida Super série com a remada Fechada Que nós poderíamos ter feito no triângulo Ou na remada unilateral Então são os dois ângulos de contração Para o dorsal que faltaram Nós vamos fazer nessa máquina aqui Vamos ver Vamos lá Aí Forte Vem e Um Isso Vem Dois Mais E Três Faz Esmaga Quatro Lá em cima Tá sozinho Cinco E Seis Vem Vem Sete E Aí Continua Troca a pegada Troca a pegada Troca a pegada Estou seguro aqui Vai Aí Vem E Isso Esmagar Cotovelo lá pra cima A mão na direção A mão na direção da cintura Três Vem Primeiro ângulo de contração Aqui A intenção Como nós já fizemos ali A remada invertida A intenção é imitar esse exercício aqui Poderia ser feito com dumbbells também Então Aqui O cotovelo vem pra cima Aqui O cotovelo vai para o lado É uma forma de pensar A direção do movimento Se ele puxar o cotovelo pra cá Vai ficar muito parecido com o que nós já fizemos Só isso De novo Estamos acabando Está quase E Vem Um Você Vem Dois Mais E Três Quatro Mais E Cinco Forte 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 Seis Vem Última Continua Continua Troca a pegada Vai Aí Vem Isso Um Dois Três Vai 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 Mão na cintura Mão na cintura Quatro Duas Última Soltou Aí Eu vou ficar aqui Pra que os professores observem o seguinte Normalmente o professor não consegue Dá só uma, duas ou três aulas por dia Dá dez Doze Então Se o cara começar a primeira aula ajudando aqui com o lombar Na última vai ficar complicado Vocês podem observar Eu não estou fazendo força aqui Eu não estou fazendo força Estou com o meu braço apoiado na minha coxa Então meu lombar está totalmente preservado Certo? Então assim que eu estou ajudando ele Assim como eu entro pra ajudar Eu apoio o peso Nas minhas pernas Eu não uso O meu lombar Certo? A última A melhor de todas Vamos ver O Arnold falava, né? Pra crescer tem que ouvir O barulho do ferro Senão não cresce Vem Um, dois e Aí Vem, 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 vem E Um Você Dois Forte Três E Quatro Vem, vem Cinco E Mais duas Mais duas Última E Aí Pode trocar Vai E Um Isso, esmaga Fabrício Dois Vai, 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 vai Três Quatro Cinco Vai, 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 vai Rapidinho, rapidinho, rapidinho Isso Isso Pensa lá no miolo Pensa no miolo Três Tá todo mundo te olhando Vai, vai, vai Aí Deu Isso Sensacional Derrubei ele Muito bom Sentou Obrigado eu Tem lombar ainda, né? Vamos fazer um lombar E o encolhimento Agora é recriação, né? Muito bom, hein? Sensacional É a famosa expressão Fudido porém contente Não, aí A cara dele Muito bom Gostoso treinar assim, né? Finalizando o treino de dorsal Eu acabei de dizer, né? Que eu aprendi com o Lee Hennen Em 1991 Primeiro seminário que eu vi ele ao vivo Que ele faz junto com o dorsal A finalização aqui Com o trapézio E ele falou Se eu tivesse A consciência de quanto esse exercício melhorou O meu dorsal Eu teria começado a fazer antes E ele demonstrou ali Que ele fazia no trilho Ou com uma barra livre, né? Tirando o quadril aqui do movimento Ou na máquina No Smith Machine E o movimento em duas fases Primeiro contraindo aqui O trapézio E depois puxando E esmagando aqui Com o antebraço Então primeiro o trapézio Depois o antebraço Aí eu falei pra gente fazer esse exercício Aqui O Fabrício falou Puxa, eu faço no cabo Eu nunca vi Então eu quero ver Eu quero ter a oportunidade De aprender com ele aqui Porque com certeza funciona Então, por favor Você tem alguma coisa a acrescentar? Aqui? Nesse texto? É um exercício que eu gosto Pra finalizar o treino de costas Você também usa nas costas As costas Solicitado durante o treino Então eu acho que agora Um estímulo a mais Já vai pegar bem Maravilha Matou o músculo Vamos lá Ó lá Primeiro o trapézio Ó Sensacional Primeiro aqui Depois ele esmaga Ó Primeiro aqui Isso Vamos ver Nossa Vou tomar um tipo amatório Aí, olha Nossa Gigante Sensacional E como eu falei anteriormente A gente não combinou nada Eu nem sabia Que o Fabrício Tinha o hábito De fazer esse exercício Colocando na rotina De dorsais A escola é a mesma Old school bodybuilding É uma escola só Os princípios Wader de treinamento Então Se o Lee Haney Ó Na fadiga Nem contei as repetições Se o Lee Haney Fazia com o treino de costas Por que que Nós vamos fazer diferente Excelente Além desse exercício Para o trapézio Você costuma encaixar Na rotina de ombros Algum outro exercício Aquele encolhimento Com dumbbells Você faz Aquela Grande remada Você faz Ou não Eu gosto de encaixar o trapézio Ou final de treino de costas Ou de ombros Perfeito E já são dois grupos Que o senhor vai solicitar bastante Né É Se eu diga Eu fiz hoje Aqui na corda Na próxima semana Eu vou colocar Uma outra avaliação Excelente Do mesmo movimento Do mesmo movimento Maravilha Um detalhe importante Para esse exercício É bem comum Você ver as pessoas Fazendo encolhimento E jogando a cabeça Para trás Qual que é o objetivo Origem do trapézio Inserção do trapézio Eu tenho que aproximar A inserção Da origem Se eu jogar a minha cabeça Eu estou trazendo A origem da inserção Exato Então Eu procuro jogar Queixo um pouco para baixo E trazer a inserção Até próxima da origem A carga está aqui embaixo Vamos ter que trazer Fazendo assim Você impõe Uma limitação mecânica No movimento Vamos fazer mais uma Só para o pessoal Ver mais uma vez Olha o que ele falou Do queixo Full range of motion Olha lá Olha o que ele falou Do queixo baixo Se a cabeça estiver Para cima Ele vai causar Uma limitação mecânica Na musculatura E vai acabar Encurtando o movimento Nossa Aí Sensacional Sinistro treino Obrigado mestre Obrigado Maravilha Agora depois Depois vamos inverter os papéis Você que vai treinar Alguma vítima Quero aproveitar Para agradecer Estar aqui no canal Primeira vez Comprei-se no canal Exato A gente já vai fechar Um ano de parceria Eu tenho uma lista De atletas Que eu já tive De treinadores Que eu já tive a honra De ser treinado Inclusive o Tom Flex O Aldemar Guimarães O Patrick Tur Tom Flex Charles Glass Ó Legal E o Fernando Marcos Opa A teoria de tiga são Obrigado mestre Toda minha Obrigado Obrigado pela confiança Valeu Obrigado mesmo Flex School No feelings Just results